Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. É um título só, Conselheiro Maravilhoso. Irmão, Jesus é o Conselheiro, o melhor Conselheiro. Deus disse, quem deu o Conselho a Ele? Só Ele pode ser Conselheiro dEle mesmo. Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sarchalom, que é o Príncipe da Paz. Ele será, prestem atenção, versículo 7, a tradução está melhor aqui, eu acho, melhor para compreensão. Ele será descendente do rei Davi. Quem é? Jesus? Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira. E haverá plena paz em todo o seu reino. Irmãos, o reino de Cristo no reino milenar terá plena paz. E as bases do seu governo, prestem atenção, as bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Vocês não entenderam? Por que o seu reino haverá paz? Porque a base do seu governo, irmãos, é a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo de Javé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O Senhor vai levar a cabo isso. O fruto da justiça será paz. Olha só. O fruto da justiça será paz. Eu comecei a mensagem quase toda falando da verdade. Deus é a verdade. Deus é a realidade. Deus quer colocar a verdade em você. O próprio Deus, Ele quer ser a verdade em você. Agora, você tendo a verdade, você vai manifestar a justiça. E você praticando a justiça, vai ter a paz. Não tem paz na sua casa? Porque está faltando alguma coisa. Então, vamos trabalhar com a justiça. Muito bem. Então, o fruto da justiça será paz. E a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Irmãos, a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Irmãos, esse reino jamais acabará. Porque esse reino é fundado sobre a verdade e a justiça. E haverá paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você tem a verdade. Você tem a realidade de Deus. Deus é realidade para você. Haverá então justiça. E você tendo a justiça, você terá paz. Tendo a paz, terá alegria, verdade, a justiça, a paz e a alegria. É nessa sequência. Certo? Uma vez que nós, individualmente, não estamos desprezando a palavra que o Senhor está nos dando como na era da graça. Nós estamos recebendo cada palavra, irmãos, com seriedade. Estamos extraindo toda a realidade possível que está na palavra para ser a nossa realidade. Esse é o segredo número um. Eu estou falando para os vencedores. Quem não quer ser vencedor, essa palavra a ele não interessa. Porque ele já garantiu novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Mas quem quer ser vencedor, é esse preço que se paga. Eu estou falando para quem quer ser vencedor. E quem quer ser vencedor, precisa ter uma veste. A segunda veste, como eu disse na semana passada. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele ama a igreja, amou a igreja. Para que se entregou por ela, para que a santificasse. Tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que vai trazendo a realidade, a verdade. E vai nos purificando, limpando-nos, irmãos, de toda impureza. Toda velhice espiritual. Todo homem natural. E para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Deus está ansioso por esse momento, irmão. Sabe quem está, se alguém está atrasando, quem está atrasando é a igreja. O final dos tempos. Porque as coisas do mundo secular, seguem a realidade da igreja. Conforme as coisas espirituais andam, as coisas seculares também andam. Vocês entenderam? Então Deus está esperando esse momento, que a igreja possa se tornar uma igreja gloriosa. Amém! Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus! Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Irmão, que são as vestes? Na semana passada eu comprovei para vocês. Que as vestes são as nossas justiças. Aqui diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A primeira vestidura, quando nós cremos em Jesus. Para nós podemos ser recebidos na presença de Deus, no palácio. Em preparação para o casamento do rei, vocês se lembram de Salmo 45? Deus então precisou nos dar o primeiro vestido. E essa primeira veste é Cristo como a nossa justiça. É ou não é? Deus nos revestiu de Cristo. Com a pele do cordeiro. O cordeiro de Deus morreu na cruz. E com a pele de cordeiro, Deus nos cobriu. Cristo se nos tornou da parte de Deus a justiça. Ela é a nossa justiça objetiva. Para podermos viver a vida da igreja e estarmos na presença de Deus. Mas, para a festa do casamento, a igreja gloriosa, para se casar com Cristo, irmãos, precisamos da segunda veste. E essa segunda veste, nós vamos viver atos de justiça feitos por nós. Por termos a realidade no interior, nós vamos viver uma vida de justiça no exterior. Ele está falando, irmãos, se nós queremos ser vencedores, nós não devemos ficar ansiosos pela vida. Não precisamos, nós não devemos, irmãos, como todo mundo, todas as pessoas desse mundo, ficar preocupado com o que haverá de comer, de beber, de vestir-se, como vai ser o dia de amanhã. Preocupado com o emprego, preocupado com o seu futuro, preocupado com os seus filhos, com os dons. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque Deus cuida de nós. O pardal não bate ponto e Deus alimenta. É ou não é? Os lírios do campo, não é? Não procuram vestir-se de uma forma bonita para ter a ansiedade de cada dia. Deus o veste de uma maneira espetacular. Então, os filhos de Deus que se preocupam com o reino de Deus, será que Deus não cuida? Não é? Por isso que ele fala assim, não sejam entregues a essas inquietações. Está no versículo 29. Versículo 31. Buscais antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo 32 fala com os vencedores. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, não é muito melhor em vez de buscar o que comer, o que beber, buscar o reino? Porque ele vai nos dar o reino. Quem busca o reino, vai ter o reino. Quem busca comida e bebida, pode nem ter comida e bebida. É ou não é? Então vale a pena buscar o reino? Amém!